Não basta uma briga pra acabar Não basta um boado pra quebrar O que o amor constrói Nem a distância vai desfazer O que lutamos muito para ter Esse amor que é maior Que o mundo, que tudo Por quê? Por quê? Por quê? O que acontece entre nós? Pra nós Nem precisa nem saber O que acontece entre nós Pra nós É bem maior do que só eu e você Não basta uma briga pra acabar Não basta um boado pra quebrar O que o amor constrói Nem a distância vai desfazer O que lutamos muito para ter Esse amor que é maior Que o mundo, que tudo Por quê? Por quê? O que acontece entre nós Pra nós Pra nós Ninguém precisa nem saber Ninguém precisa nem saber Eu e você Tentei Tentei Obrigado.